É a hora da apresentação do Grupo Campeão Aí gente, ó Aí gente, ó Aí gente, ó Aí gente, ó Quem conhece a Catira Com certeza já aplaudiu Essa dança é admirada Desde o tempo que surgiu Nasceu no som da viola E nos pés dos catireiros No Brasil de ponta a ponta Catira chega primeiro E aí E aí Se inscreva no canal O que era conhecido somente em zonas rurais Hoje em dia está presente nas maiores capitais Assalda a sociedade, cartireiros com talento São sempre convidados pro mais importante evento Música Eu não nego a minha raça, sou puro brasileiro Meu pai me ensinou que aprendeu com meu amor Meus filhos seguem o roteiro Música A tira bem ritmada, contente o povo aprecia Com uma viola no peito, apertando o coração Os violeiros cantam e tomam coisas do nosso sertão Música Música Vendico minha homenagem aqui nesse recordado Para todos que estão nessa arte empenhado Todos dia em minha prece peço a Deus com devoção Que abençoe os cartireiros e a nossa tradição Queremos homenagem aqui nesse recordado Música Com alegria saudar todos os cartireiros Todos grupos catireiros Também estão nessa lida os filhos de aparecida Música Campo Grande, essa foi pra você Campo Grande Boiadeiro Gente, racha esse tablado Música 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 Aos filhos de aparecida Música 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 Tchau, tchau.